Na manhã do passado domingo, o Centro de Amizade e Animação Social de Santiago da Guarda realizou a segunda edição do seu Passeio de Motorizadas da Amizade. Foram cerca de 90 as pessoas que aderiram a esta iniciativa, que agregou dois objetivos. A solidariedade a pensar nos bombeios voluntários de Ancião e o convívio visível no Passeio em si, mas também no almoço com que culminou. O Centro de Amizade e Animação Social de Santiago da Guarda tem obviamente um cariz social que está no seu nome, mas também tem que estar plasmado nas iniciativas. O ano passado, depois do sucesso que foi o primeiro Passeio de Motorizadas da Amizade, nós tínhamos que voltar a fazer. E, portanto, estava no nosso plano de atividades, mas também era muito relevante para nós e é, reconhecer o trabalho dos bombeiros e, ainda que a ajuda pecuniária não seja significativa, o ano passado, recordo-me, conseguimos um montante de 500 euros que facultámos aos bombeiros, mas, sobretudo, reconhecer aquilo que é a dedicação de forma abnegada que os bombeiros, 365 dias por ano, 24 horas por dia tem, nesse trabalho. É muito significativo. Vai ser um passeio que não é muito longo, são cerca de 60 quilómetros, a grande maioria pelo Conselho de Ancião, portanto, vamos sair daqui, passamos da Lagoa Parada, no Bugadouro, obviamente passaremos no quartel dos bombeiros como, de uma forma simbólica, dizendo que estamos juntos, iremos passar também no Pontão, depois na Comieira, faremos na Lagarteira, na Lagoa do Pito, o nosso reforço e depois uma pequena surpresa, um buffet, um pequeno buffet de aperitivos num ex-libris também, num dos ex-libris aqui da nossa terra, que são os moinhos do Oteiro e depois, então, terminaremos aqui com o Almoço Convívio, onde teremos o DJ Cool aqui a animar tudo isto. A quantidade de participantes tem uma faixa etária muito baixa e, portanto, são muito jovens a participar. É bom não só porque gostam das motorizadas, mas, sobretudo, porque, certamente, este cariz solidário está presente.